Fala aí pessoal, Danilo trazendo boas notícias, finalmente, pelo menos sobre isso, eu quero trazer uma boa notícia aqui para vocês. Pessoal, depois de meses, quem acompanha o meu canal sabe a minha luta aí que foi travada com o Facebook, eu acho que tem uns 5 vídeos, fórum ao vivo, que eu gravei aqui com vocês falando do bloqueio do Facebook. E eu, através do Ministério Público e através da plataforma consumidor.gob.br, recebi finalmente, depois que o Ministério Público bateu o martelo e disse, faça, libere, eu recebi esse e-mail do Facebook, me saudando e falando que a comunidade do Facebook estava trabalhando para ajudar, pedindo mais informações, pedindo possíveis URLs e pedindo que eu encaminhasse algum documento por e-mail e através desse link aqui, para poder liberar o meu Facebook. Nesse e-mail, eles também pedem para que eu repasse um e-mail que nunca foi utilizado no Facebook. Aliás, nesse e-mail não. Lá na reclamação do consumidor.gob, eles me pediram dois e-mails que eu nunca utilizei na plataforma do Facebook. Então, como eu tenho muitas contas de e-mail, eu passei duas contas e depois eu recebi um e-mail deles, que eu já deletei, falando que minha conta estava liberada. Então, eu joguei o e-mail novo que eu passei para eles, porém, eu tive que clicar em reset de senha para criar a senha, porque eles colocaram uma senha aleatória e eles não passam essa senha. Então, mesmo depois que eles liberam a conta e que dão ok, você tem que clicar e esquecer a senha, vai um link para um novo e-mail que você passou para eles e vocês criam uma nova senha. E eu quero mostrar para vocês que na data de hoje, hoje a gente são 17 de 2, 19 e 9, para a honra e glória do Senhor, acima de tudo. E depois de muito esforço, está aqui o meu Facebook totalmente liberado, com todos os grupos que eu tinha, inclusive a conta da minha irmã, que eu disse para vocês que eu respondia, minha irmã faleceu em 2018 e eu respondo pela conta dela, porque a conta dela é uma conta em memória. Então, está aqui, eu consigo gerir normalmente a conta da minha irmã e também todas as minhas fotos, lembranças, para mim a felicidade foi tudo, tudo, tudo recuperado. E aproveitando, quem quiser me seguir, o meu Facebook é facebook.com.br danine piapino. Então, eu só queria trazer essa esperança aí para vocês que funcionou comigo através da plataforma gov.com.br e vai funcionar com você. Você só tem que insistir, não perder as esperanças e continuar na insistência e na eminência de ficar cobrando e de ficar replicando. Eu até tinha postado aqui no dia 13 de dezembro o e-mail da pessoa que me hackeou, então eles tinham isso lá, pessoal. E eles foram totalmente omissos, intransigente, em não querer enxergar que tinha tido um ataque e hack antes, né? E pouco tempo depois, isso foi no dia 13 de dezembro, no dia 19 de dezembro, meu Facebook foi totalmente bloqueado, né? Eu até cheguei a falar em todos os itens, foi no dia 15 o ataque e hack, mas como vocês podem ver aqui, foi no dia 13 de dezembro, por volta de 15h47, que foi o horário que eu consegui recuperar a conta e esse era o e-mail do hack que me hackeou, tá bom? Então, pessoal, outra informação, outro pedido que eu queria fazer pra vocês, essa pessoa aqui, essa moça, ela é minha tia e ela tá desaparecida desde o dia 11, tá? Ela foi vista a última vez no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, eu não sei se eu tenho tanto alcance assim no meu canal, eu não sei se tem tanta gente do Rio que me assiste, mas no desespero, porque a gente já fez de tudo, então no desespero e na última, nas últimas forças que a família, que eu tô tendo, quem tiver alguma informação do paradeiro, tá? O nome dela é Silvana de Santos Souza, aqui tá o contato da polícia, da polícia civil do Rio de Janeiro, aqui também tá o contato do Disque Denúncia, o WhatsApp deles, o Instagram deles, então quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da minha tia, por favor, entre em contato com a polícia civil do Rio e prestem o depoimento, você não precisa se identificar, pode ser anônimo mesmo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mesmo em meio a tanta dor, a tanta luta, tanta furtubância, eu queria trazer essa informação pra vocês, que eu consegui recuperar meu Facebook, e se eu conseguir, vocês também vão conseguir, e eu estou aqui na torcida pra que vocês consigam, tá? Então, na medida que vocês for conseguindo, deixem aqui nos comentários pra incentivar outras pessoas a não desistir e perseverar como eu perseverei. Fiquem todos com Deus, se não for inscrito, não esquece de se inscrever, nesse no canal Mundo dos Apps, a gente tá com uma meta no canal, o link do canal tá aqui embaixo, a gente tá com uma meta de atingir mil inscritos lá, pra poder monetizar o canal, nos ajude, a luta é grande, mas sem dúvida a vitória é maior, tá? Vou ficando por aqui, que Jesus abençoe vocês, que dê uma excelente noite, vou soltar esse vídeo hoje mesmo, pra quem perdeu as esperanças em recuperar o Facebook, possa retomar essas esperanças. E também vou deixar o site aqui do gov.com.br, que ele pode ser útil aí pra vocês, não só pra recuperar o Facebook, como em outras questões, a qual vocês já tentaram como operador, ou seja lá o que for, e não conseguiu. Tô indo, pessoal, um forte abraço, valeu! Tchau, tchau, tchau!